A questão de ordem, Sr. Presidente, vamos só ouvir então lá. Presidente, só a tira de informação, a critério, existe um fundo, o Full Respond, ele pode receber recursos sim, mas para essa questão de manutenção de aeronaves, eles não podem ser usados. Então, por conta disso, analisando a própria nossa emenda constitucional que foi aprovada, eu vou disponibilizar o valor de 300 mil reais, eu já tinha falado 300 mil reais, até porque eu entendo que tem alguns deputados que já comprometeram suas emendas, isso aí vai suprir para alguns que tiveram problemas nessa parte. Então, 300 mil é da nossa parte aqui, da emenda parlamentar referente à saúde, que fica consagrada essa parte, viu, Coronel? Obrigado.